A Muito Tempo Não posso mais ficar, não Toda a verdade deve ser falada E não vale nada se enganar Não tem mais jeito, tudo está desfeito E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não Não posso mais ficar, não, não, não Não posso mais ficar, não Pensando bem Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não, 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 não Não vale a pena ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição, não, 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 não Por isso resolvi agora lhe deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo e ficar sozinho é minha solução, é solução sim Não tem mais solução, não, não, não Não tem mais solução, não, 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 não Não tem mais solução, não, 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 não